Fala pessoal, sou o Bob Max, galera, a gente tá fazendo então as missões aqui do One Piece Burning Blood, a gente tá fazendo os procurados, a gente vai agora pra missão 7, cão e gato, então vamos nessa. Vamos pegar aqui, continuando sempre no aleatório, opa, vem uns personagens legais, tutorialzinho aqui básico, ensinando enquanto o game carrega, tranquilidade, beleza, olha que massa esse cenário aqui também. Será que a gente vai conseguir tirar S nessa? Toma essa sequência logo de começo. Toma, vacilão. Opa! Aê, garoto! Beleza! Tão mudando um sacode, não apanhamos muito não. Não, Hugo, só foi eu falar. Aê, moleque! Pô, galera, vencemos mais uma. O que gostou do vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha e se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos, valeu e até o próximo Procurados. Opa, tiramos o S. Opa, tudo bem. Opa, tá mistério. todos eles estão rápidos. Beleza! Opa, assim, queremos,tedra. Tchau, tchau. E a feita, tchau, tchau. E o wiara, tchau tu Dudão. Obrigado.